Centro de mesa da turma da Mônica, a Magali e a Mônica, Chico Bento e Rosinha, o Cebolinha e o Cascão. Eu vou montar todos de dois em dois em cada vídeo. Oi gente, o vídeo de hoje vai ser a Mônica com porta guloseima, serve de centro de mesa. E de lembrancinha. E aqui está a Magali também com porta guloseima. Em um próximo vídeo eu vou fazer o Cascão e o Cebolinha. Hoje eu vou dar a Mônica e a Magali. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha pra mim. Quem ainda não foi inscrito em meu canal, subscreva o meu canal. E quem quiser fazer centro de mesa turma da Mônica, é só. Acompanhar esse vídeo. Eu já deixei cortadinho. Aqui eu deixei o corpinho da Mônica cortado. O cabelo dela eu fiz com a caneta, pintei aqui com caneta permanente preta. Cortei em cor pele o corpo dela e o cabelo eu fiz com a caneta permanente preta. Aqui eu colei o dente, que era uma peça pequenininha pra eu não perder. Eu já deixei coladinho aqui o dentinho dela. O coelhinho também, ó, é cortado no azul. O molde eu vou deixar pra vocês aí na descrição do vídeo. É só clicar em molde que vocês vão direto pro molde. Então aqui, ó. O coelhinho já também cortei essa parte de dentro que é branca. As duas partes de dentro branca. Cortei no EVA branco e colei dentro da orelhinha dele. O olho também eu cortei no EVA branco. Já colei dois olhinhos coladinhos aqui nele. E o dentinho do coelho também eu já colei. Essa partezinha aqui, ó, da barriga dele. É um pedacinho de EVA branco também. Vocês podem desenhar, cortar e colar. O coelhinho vai tá assim. E aqui são os dedinhos da Mônica. Ela vai tá segurando também o coelhinho, ó. Pode ver. Ficou colado só aqui em EVA pele. E desenhar dos dedinhos, assim, com a caneta permanente preta. Um, dois, três, quatro dedinhos. Aqui está o coelhinho da Mônica. Aqui está o corpo da Mônica. O vestido e os olhos. Só vou montar a minha Mônica. Que vai ser uma Mônica com porta-guloseimas. E vou fazer uma cerquinha também pra ela. Porta-guloseimas tá aqui já cortadinho também. Aqui está. E a cerquinha que eu vou fazer aqui pra minha Mônica. Aqui, ó. Está aqui. Aqui esse pedacinho de EVA aqui. Vocês podem fazer na cor que vocês quiserem. Eu tô fazendo nessa cor aqui. Que eu não sei se é um cinza claro. Se é um verde. Eu não sei se é um creme. Essa cor aqui. Mas pode fazer em branco, em marrom. Da cor que vocês quiserem a cerquinha. Aqui esse pedacinho de EVA ele tem 12 centímetros assim de comprimento por 1 centímetro de largura. Vou precisar de dois desse. Dois de 12 por 1 centímetro. E vou precisar aqui, ó. De seis pedacinhos assim. Que tem 1 centímetro também por 5 de altura aqui. Cortei 5 centímetros. Depois eu só peguei a tesoura, ó. E fiz assim. Assim. E assim pra deixar essa pontinha aqui. Minha cerquinha. Agora eu só vou montar aqui a minha Mônica. Minha cerquinha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto